Caribe brasileiro, como é carinhosamente chamada, a cidade de Arraial do Cabo está no roteiro de muitos turistas no carnaval. A Priscila e o Rafael são da capital e vieram curtir o feriadão. O casal pretende aproveitar as belezas naturais desse paraíso. Ah, eu quero conhecer muito mais as praias, né? Porque eu nunca conhecia as praias. E nunca vim pra cá, primeira vez, então meu sonho tá realizado aqui. Eu pretendo fazer um passeio de barco amanhã ou provavelmente hoje, mais tarde, e curtir um bloco ali na frente daqui a pouco. Para este turismólogo, o município tem vários atrativos que tornam o destino ainda mais especial. Arraial é um destino fantástico, né? Além da exuberância geográfica que o destino tem, praias, lagoas, rexinga, morros, né? Uma área imensa pra ser visitada, principalmente agora, após pandemia, né? Onde os principais atrativos estão ao ar livre. Arraial é um destino que acolhe muito bem, né? Até a próxima quarta-feira, Arraial do Cabo deve receber cerca de 300 mil turistas. Na rede hoteleira, praticamente não há mais vagas para o período carnavalesco. A taxa de ocupação está perto dos 100%. Neste hotel, na Praia dos Anjos, a reserva dos 18 quartos esgotaram no mês de janeiro. Um dado que deixa os empresários dos meios de hospedagem otimistas. A casa cheia, muitos retornos dos nossos clientes habituês e um pessoal novo. Geralmente São Paulo, Minas Gerais, as pessoas estão voltando a vir mais de longe para ficar com a gente. Para receber tantos visitantes, a Secretaria de Turismo preparou um planejamento diferenciado para o feriado prolongado para garantir a segurança dos foliões. Juntou a Secretaria de Governo, a Secretaria de Meio Ambiente, a de Saúde, a de Postura, a Guarda, o Proês e a Secretaria de Turismo trocando informações para a gente fazer esse planejamento. Então a gente criou, por exemplo, Rota Fé para a Ambulância, caso haja a necessidade de fazer um pronto atendimento e se locomover para o hospital. Hoje a gente bota 15 agentes de turismo por dia na rua, dando suporte através de três veículos em todos os pontos da cidade, tentando melhorar a comunicação dessas outras secretarias que fazem a fiscalização e o atendimento a esse público que a gente vem recebendo aqui no município. E a programação na cidade inclui eventos para adultos e crianças. Aqui na Praia dos Anjos, aqui nessa principal e vai ter também na principal até a rodoviária e voltando, que são aqueles blocos tradicionais da cidade. Vamos ter na Prainha, em Monte Alto e em Figueira. E vamos ter o Carnacides nas praças, que é voltado mais para o público infantil e familiar, para a gente poder diferenciar. Também trouxemos, através da Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Tô no Rio, um evento que pega o pôr do sol na Praia Grande, para a gente dividir esse público e diversificar essas opções para o nosso turista e para o nosso munícipe. Obrigado. Obrigado.